Fala aí gente, começando mais um vídeo pra você nesse canal aqui, Tudo Leilão falando de que? Oportunidade pra você, pra quem quiser ver nesse canal. Mais uma vez eu convido você, se não tá inscrito aqui no Tudo Leilão, então se inscreve, estrala esse like aqui, porque o YouTube vai entender que o conteúdo é legal, vai ajudar bastante gente, vai espalhar isso aqui pra todo mundo. Na minha opinião, sinceramente, todo mundo tem que aprender, e todo mundo merece saber que leilão é coisa boa. Tá vendo esses carros aqui? Hoje eu tô num pátio de leilão, que esses carros vão ser leiloados ainda, em Campinas, interior de São Paulo. O que acontece? Esses carros foram apreendidos no Detran. Carro com mais de 50 mil reais de multa, se envolver em acidente de trânsito, esses carros vieram parar no leilão, claro, os antigos donos tiveram oportunidade de ter o bem de volta, pegar o carro de volta, mas por algum motivo eles não vieram buscar o carro. Então esse carro fica um tempo parado, e aí sim, vai pra leilão, qualquer pessoa pode comprar, fazer um bom negócio pra usar, pra revender, eu, você, qualquer um. Então, eu vou te mostrar nesse pátio aqui, olha quanto que tem aqui. Oportunidade, começa com uma amassadinha aqui, mas é tudo carro de apreensão, já vou falar pra você o que que tem, tá bom? Tá vendo? Olha isso aqui, carro abandonado. Tá vendo esse carro aqui, cara? Esse carro foi abandonado na rua. É a mesma coisa, você tá andando numa rua lá, você vê o carro abandonado um mês, dois meses, três meses. O que acontece? A prefeitura vai lá, coloca uma notificação no carro, avisando o proprietário que ele tem que retirar o carro, ou fazer alguma coisa. Se em algum tempo, esse proprietário, assim que a prefeitura vê o carro na rua abandonado, sem roda assim, praticamente do jeito que tá, esse carro é levado pra um pátio da prefeitura. O dono ainda tem a possibilidade de retirar de volta. O cara não vai buscar, não quer saber, tá aqui pra ser liloado. Esse aqui, por exemplo, ele só tá sem roda, mas vai ser liloado do mesmo jeito. Vamos lá começar a mostrar esse aqui. Esse aqui é um Peugeot 307. Muita gente olha um carro desse aqui e fica com o pé atrás, né? Peugeot, aquela coisa toda. Mas, é um carro barato de se usar, isso aqui é muito legal. A pintura tá queimada, lógico, ele foi... Deve estar um bom tempo aqui, a céu aberto, tudo mais. Mas você entra, olha por dentro, ó. É um carro de apreensão, sacou? Por dentro ele tá bem novinho, saca só. Ó, o volante, tá um pouquinho um garço normal de Peugeot, né? Banco de couro automático! Meu Deus do céu, era bom se fosse mecânico. Mas, ok, olha aí. Tá bom por dentro, sacou? Tem, olha que malandro, tem até multimídia aqui, sacou? Que legal! Meu, carro com 150 mil rodados. Acabei de ver aqui no trocador de olhos, saca? 150 mil rodados. Pra muita gente, isso aqui é como se fosse o primeiro carro. A chance de ter um primeiro carro, um carro bem legalzinho, sacou? Olha por fora. Muito legal, né? Outro carro legal, aqui que você vê, ó. Um classic, um classic, muita gente gosta desse carro. Como o primeiro carro também, é um carro muito bom pra rodar. Olha aí. Esse aqui tá meio detonado aqui do lado, tá vendo? Na lateral, vai ter que fazer a lateralzinha aqui. Isso aqui é um tapeceiro bom. Procura o Rocha. Gravei um vídeo aqui, trocando o pano do Aircross. Procura o Rocha, ele faz isso aqui, ó. Olha por dentro. É um carro bacana também. Por dentro tá bacana. Meu, precisa dar banho no carro, óbvio. Por quê? Porque ele tá parado. Aquela coisa toda. Mas fora isso, é muito legal. Olha a oportunidade que as pessoas podem ter no leilão, sacou? Mais pra frente. Paliozinho. Cara, paliozinho é legal. Fit. Fit, meu. Olha o fit. Esse carro é caro no mercado. Você vai numa loja, por exemplo. Fato que você vai encontrar um carro. Um fit é caro. Você vê, ó. Esse aqui é o lote dele, tá? Esse aqui é o próprio Sumaré Leilões, que botou no lote dele. Vamos ver por dentro desse fit aqui, como que ele tá, a pegada dele. Olha aí. Olha só. Tá bacana, hein? Ó, banco de couro. Olha aí. O volante revestido com couro. Ele é mecânico. Legal. Acho que a maioria é automático, né? Cara, o rádio original, tá vendo? CDzão. Muito legal. O legal do fit é que ele abre tudo aqui atrás, tá vendo? Ele tá com o banco levantado só. Só isso. Mas ele abre tudo aqui atrás. Esse carro aqui, tô vendo na etiqueta, tá com 190.000 km, mais ou menos, pra trocar o óleo. Então, ele tá rodado. Mas não tanto assim que a ponto de você não querer comprar um carro desse como uma grande oportunidade, tá vendo? Rodinha. Rodinha, muito show de bola. Cara, e a oportunidade que você encontra em leilão é tão grande, tão grande. E isso que é legal em leilão de Detran. Porque qualquer pessoa pode participar e depende se você tem 5 mil pra gastar, 3 mil pra gastar, se você tem 50, 100 mil pra gastar. O leilão de Detran, na minha opinião, é que engloba e abrange muito mais pessoas. Por exemplo aqui, vamos mostrar mais carros aqui, ó. Esse aqui é um golzinho. Aí você vê um golzinho desse aqui, tá vendo? O branquinho tá meio caidão, pá. Sem o retrovisor aqui. Retrovisor é barato desse carro. Tá vendo? Quebrou. Mas é fácil de arrumar, sacou? Você vem andando aqui. Esse parte tá legal aqui, hein, gente? Em Sumar, hein? Em Campinas, hein? Show de bola, cara. Um dos primeiros partes que eu vejo tá show de bola. Ó, um golzinho desse aqui, ó. Vou imaginar você que nunca teve um carro. Não tem grana pra nada. Você anda de ônibus. A tua possibilidade é comprar um carro até quanto? Vai, vamos botar aqui uns 4, 5 mil reais. Olha uma oportunidade pra você. Olha isso, cara. Você prefere... Diz pra mim. Você prefere andar de ônibus ou andar de carrinho? Isso aqui. Bota uma calota. Lava. Põe o retrovisor. Cara, já era. O carro é seu. Pertence a você. Sacou? Mais um aqui, ó. Esse aqui é um Siena. Siena também, bacana. Tá vendo? Esse aqui que eu tô te mostrando é carro de quê? Carro que vai de 3, 4, 10 mil reais. Cara, não passa disso. Isso é oportunidade de leilão. Claro que muita gente, óbvio, como é do ser humano, vai reclamar que o carro é uma porcaria, que o carro está abandonado, que foi tirado de uma pessoa. Cara, nada aqui foi tirado de ninguém. Todo mundo tem a mesma possibilidade, a mesma chance de ter o carro de volta. Cara, a gente tá debaixo de lei. Existe multa. Não pagou? O que vai fazer? É lógico que vai ser apreendido. Uma hora ou outra vai ser apreendido. Isso aqui é um Citroën, Picasso, cara. O carro é bonito, hein? Bonito, hein? Mas legal. É a possibilidade. Tipo, pra mim, eu não acho bonito. Mas, pra muita gente é. Cara, olha isso aqui, ó. Quando eu falo, eu já gravei vários vídeos, falo assim, ó, essa tranqueirinha aqui, tranqueirinha. Tranqueirinha, gente, é no bom sentido. Por que no bom sentido? Porque é um carrinho velho. É um carrinho de possibilidade. Gente, eu não vou falar em valor aqui, porque você entra no site da Sumarela Helões, aqui você vai ver quanto que vai custar. Ou, se você tá vendo esse vídeo daqui a um ano, você vai saber quanto que ele saiu. Isso aqui é pra você entender, sacou? Pra você entender a possibilidade. Olha isso aqui. O pneu tá meia-vida pra menos, né? Com uma boa lavada aqui, mas ainda passa, sacou? Daqui a pouco a gente fala desse clio aqui. Olha aí, tá meia-meda pra menos, tá com isso o filme. Vai ter que tirar isso aqui pra passar na bistoria, senão não vai passar com certeza. Vamos ver ele por dentro aqui. Matar a curiosidade. Olha aí. Cara, bacana. Tá vendo, ó? Tapeçaria. Fácil de fazer. Bem fácil, aliás. Esse é um carro bem honesto, sabia? Eu acho esse carro bem, mas bem honesto. Tá rodadão. Tá bem rodado. Tá com 377. Rodou, hein? Mas vamos lá. Mais uma vez. Você tá sem grana. Você tem os seus 2 mil, 3 mil reais na sua mão. Você vai fazer o quê? Comprar uma bicicleta ou vai comprar um carro desse? Não precisa nem responder, né? Essa é a possibilidade. Carro grande. Pra quem nunca teve uma SUV, a vontade de ter um desse aqui. Cara, esse aqui tá baleado, hein? Vou falar a verdade. Esse aqui tá surrado. E isso aqui, cara, por mais que você pague barato, é um carro legal de usar e tudo mais. Mas, cara, a peça é caríssima. Quebrou isso aqui. Pra você que tá sem grana. Quebrou um carro desse aqui, ó. Vai continuar sem grana. Porque é caro. Mais um aqui, ó. Carrinho pra você bater no dia a dia. Quanto você vai pagar num carrinho desse aqui no leilão? Uns 3,5 contas no máximo? Um criozinho? É por aí, cara. É assim que você tem que pensar. Pensar em oportunidade. Coisa linda, meu Deus do céu. Cara, que coisa horrível. Parece uma cobra. Será que essa é a intenção do antigo dono? Mano, que coisa feia. Tem que fazer uma parte elétrica aqui. Tá faltando fio. O que que quer? Ficar uma ligação direta. Mas o carro tá bacana por dentro, saca? Ó, o estofado não tá rasgado. Tá sujo. Normal, tá vendo? Tá bem... Aliás, tá bem zoado aqui. Tá bem bagunçado, né? Mas sacou? É possibilidade. Mostramos já o Peugeozinho aqui. Olha um carro legal aqui, ó. Esse carro, quando você vai num leilão comercial, é um carro muito, mas muito disputado. O que que é isso aqui? Um Civic. Você pega um Civic aí 2005, 2004, 2006, que ainda não virou a cara nova. Cara, é um típico carro que você vai ser bem disputado, mas não dentro de um leilão aqui de Detran, sacou? Aí você vê, o vidro tá quebrado, lógico, o vidro desceu, quebrou a máquina, mas ela é por dentro, sacou? Esse aqui o banco tá rasgado. Mas isso aqui, ó, você arruma facinho. Não vai gastar uns 150 reais pra arrumar o assento do couro. Tá vendo, ó? Arruma o volante aqui que tá bem gasto, tá bem, coloca uma capa, não aquela capa horrível que você viu. Uma capa bonitinha de couro aqui, gasta uns 100 reais. Olha por dentro. É um carro bacana. A gente fica falando muito, ah, carro velho, eu fico mostrando aqui muito Porsche, esses carros grandes, mas isso aqui, ó, ou Peugeot, ou Astra, seja lá o que for, ainda é sonho de muita gente, sacou? É sonho de muita gente. Você vê um Peugeotão desse aqui, ó, duas portas. Tudo bem, a pintura tá bem surradona. Tá bem surrada. Mas, cara, vai dizer que você não paga barato num carro desse, você que nunca teve um carro e não vai andar. É lógico que vai andar. É oportunidade. É o que eu falo. Fala, você quer comprar pra revender. Beleza. Põe pra revender. Esse carro aqui tá rebaixado, tá? Tá rebaixado aqui. Pra quem gosta, ok. Beleza, tá rebaixado. Mais um Peugeot 307 aqui, ó. O que eu tô mostrando hoje, gente, é carro barato. Quero mostrar carro barato pra você. Muita gente tá reclamando. Edu, você só mostra Porsche. Você só mostra BMW. Mostra Mercedes, cara. Mostra tudo. Oportunidade pra todo mundo. Peugeot 307. Esse aqui deve ser 2005, 2004. É o Fellini. Sacou? Vamos ver por dentro dele. Ó lá. Peugeozão. Você compra o carro e a bagunça do ex-dono também. Cara, dá um banho que já era. Lá voltou a novo. Sacou? Ó, o volante dele tá bom. Banco de couro. Tá rasgado aqui. Trocar a faixa. Ou essas duas faixas aqui. É barato arrumar. Não é difícil. Tem um DVD aqui dentro. Saca? Ó lá por dentro. Olha pra trás. É legal, cara. Eu vejo tudo isso aqui como grande, mas grandes oportunidades. Olha aqui pra trás. Mais um Corsinha. Um Classic. O Classic, ó. Esse aqui já é mais novo. É um life, cara. É um carro bacana e também claro. Ele é disputado. Porque quem não quer ter um carrinho assim, bacaninha... É o tipo de carro que não vai dar tanto trabalho pra você. Lógico, tem que dar uma arrumada nele. Mas não vai passar disso. Lá vou. Ó, meu. Palio. Palio. Você quer um carro pra não ter dor de cabeça? Tá sem grana? Precisa andar com carro? Palio. Duas portas. Qual que é? Um economy. Isso aqui já é flex. Legal. Paliozinho. Duas portas, gente. Olha aí por dentro. Não é legal? Paliozinho. Duas portas. É isso que você encontra, tá vendo? Tá com o banco abaixado só. Mas nada mais isso. Tá inteiro esse carro aqui, hein? Tá inteiro esse carro aqui. Isso aqui é a marcação do Detran, né? Que eles colocam aqui pra... Da sua maré. Pra saber onde tá o carro. Olha aí. Eu gosto. E você vai andando aqui, cara. Olha a possibilidade. Isso aqui é tudo uma possibilidade. Mais umzinho. Cliozinho aqui, ó. Uma X-Port. Essa aqui é uma XLT. Tá com rodinha. Sacou? Tá no meio do mato porque tá com pneu baixo. Mas tá com roda. Legal. Eu não gosto, mas tem gente que gosta. Aí você vê isso aqui. Esse aqui já tá mais sorradona. Olha a bagunça que tá lá dentro. Tá vendo? Tá rasgado aqui. Banco de corte. Tá um belo trato. Tá bem sujo. Tá bem em estado de abandono mesmo esse carro. Sabe quando eu falo que o carro tá abandonado? É assim que eu tô falando. Mas pagou barato, arrumou, revendeu. É o sonho de alguém. Pode ter certeza que é. Peugeot. Quem gosta de um Peugeotzão disso aqui? Qual que é o 407 isso aqui? Cara, tá com escape ainda, hein? Bom, tá fuçado. Óbvio que tá fuçado. Aí você vê esses carros quando ficam em pátios abertos. É normal a pintura queimar porque fica aberto, né? Então você vê aqui o Peugeotzão. Tá vendo? Tá com a roda pintada. Coisa linda, hein? O que desgrila. Olha aí por dentro. Mais uma vez. Tá vendo? Um carro que na época, né? Quando foi lançado, eu falo, nossa, detalhe de madeira bacana. Tá aí, cara. Ó. Esse aqui é automático. Toma cuidado com o carro automático velho. Saiba o que você tá comprando. Óbvio. Fica esperto. Banco de couro. Tem que dar uma tratada no banco de couro. Mas tá aí, ó. Oportunidade. Santanão. Santanão. Cara, muita gente tem aquela nostalgia com Santana, saca? Usou muito no passado e ainda curte um carro desse. Santana é um carro legal. Olha lá, vamos ver. Por dentro. Pô, um carro... Esses carros aqui, o tipo de carro que você manda arrumar. Fez uma boa revisão, ele vai embora, cara. Ele não... Esses carros não param. Esses carros não param. Então, outra coisa. Outra aqui, ó. Outro carro. Vou mostrar mais um carro aqui. Por exemplo. Primeiro carro. Não tem grana. Quer dar de carro de presente pro seu filho? Ah, não tem tanta grana? Olha isso aqui. Um casinho. Duas portas. Que ano que esse carro é aqui? 2005. Duas portas. Cara, tá com a lotinha. Esse carro tá bonitinho, sacou? Vamos ver por aqui, ó. Ó, 162 é o número de lotes. Sacou? Ó lá. O carro tá bonitinho desse lado aqui também. Olha, lisão de lata, tá vendo? Não tá queimada a pintura. Cara, esse aqui é um perfeito carro pra quem nunca teve grana pra comprar um carro que quer ter um pela primeira vez, que é pra andar, depender de condução. Olha por dentro. Pensa comigo. Bom, era de mulher, com certeza. Com cheiro aqui de perfume de mulher. Mas pensa comigo, tá vendo? Imagina você que tá com seus quatro, cinco mil reais na mão. Não tem mais grana, precisa comprar um carrinho. Primeiro carro ou quer dar de presente pro seu filho, pra sua filha, pra sua esposa. Olha que legal, cara. Sacou a oportunidade que você pode encontrar em leilão? Cara, é daqui pra frente. Tem muito, mas muito mais. Sacou? Tudo isso aqui é oportunidade. Mais uma vez, onde eu tô? Eu tô aqui num pátio de apreensão de carros do Detran. Todos esses carros que vocês estão vendo aqui serão leiloados pela Sumaré Leilões. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, eu não falo em valores aqui, porque esse leilão ainda vai ser. Então, os valores, quem faz valor é o mercado. Existe um mínimo, claro, em cima de todos os carros. Existe um mínimo. Mas quem faz o valor é o mercado, depende da procura e da demanda. Então, você entra no site e vê lá. Se por acaso você tá vendo esse vídeo daqui a um ano, daqui a seis meses, esse leilão já aconteceu, não tem mais, tome esse vídeo como inspiração, pra você saber exatamente o que tem no leilão e saber exatamente o que você pode procurar e o que você pode esperar dentro de um leilão de Detran Carros Apreendidos. Esses carros já foram apreendidos, mais uma vez, repetindo, de multas de trânsito, se envolver em acidente, os donos tiveram a possibilidade de pegar todos de volta. Não pegaram, depois de um tempo, o carro é leiloado pra qualquer pessoa poder comprar. Valeu? Então, se inscreve nesse canal, mais uma vez, deixa seu like aqui, o YouTube vai espalhar esse conteúdo pra que mais pessoas saibam que leilão é legal, é oportunidade pra muita gente, pra comprar e revender e também pra quem não tem tanta grana pra usar e se divertir. Valeu, até a próxima. Tchau. Tchau.